Aqui é um lutador de Rússia. Rússia. É um estilo de luta. Vai ser super fighter? Sambor. Sambor. Estilo. Ele vai me ensinar agora aqui como bloquear um chute. Como se chama martelo na capoeira ou anti-box. E direto para finalização de Langloch. Aqui é um estilo de volta. Agora leva a fazer como que me fez antes. Vou fazer depois que eu vou fazer. É um estilo de novo. Estilo que é difícil. Oh, jeete! Ele vai ser feito aí. Tchau, tchau.